Fala povo, bem-vindos a mais um PQP News. Temos novidades sobre novidades que devem ser novidades daqui a algum tempo. Vinheta e a loja. Bom, então, se vocês não sabem, tá rolando agora o Critérium Dauphiné. O Critérium Dauphiné é a prova que é considerada como o pré-Tour de France. É uma prova por estágios, disputada na França. Geralmente, quem vai bem no Critérium Dauphiné vai bem no Tour de France, ou ganha o Critérium Dauphiné, ganha o Tour de France. Enfim, ela é considerada como essa termômetro para o Tour de France. Enfim, mas não vou falar sobre os resultados desta prova. Mas, como muitos dos lançamentos de bicicleta acontecem no Tour de France, no Critérium Dauphiné, geralmente, aparecem bikes ou que serão lançadas no Tour de France, ou um pouco antes do Tour de France, com os ciclistas testando. Ainda é um segredo das marcas. As marcas não divulgam nenhum tipo de informação oficial, nenhum tipo de confirmação, nem qual que é o modelo, nem qual que é o nome, e nem informações técnicas. Mas, querendo ou não, os ciclistas aparecem nas provas, e aí os fotógrafos estão lá, tiram fotos e acabam divulgando isso depois. Duas bikes apareceram agora no Critérium Dauphiné, que são bastante importantes, digamos assim, para o mercado do ciclismo. O Cycling News aqui divulgou duas matérias com relação a essas bikes. Uma delas é uma... São duas bicicletas aero, uma da Trek e outra da Specialized. A especulação é se seria a nova Madone, com freios a disco, e a nova Venge, com freios a disco. Não existe confirmação, é simplesmente uma... As bikes estão lá, elas têm o formato parecido com a Madone e com a Venge, com algumas mudanças. No caso da Venge, a Venge já existia o modelo da Venge via disco, mas você não tinha este modelo específico aqui. Ela está parecida, mas ela não está igual. Estou mostrando as fotos aqui, mais uma vez, do Cycling News, e existem algumas mudanças, algumas mudanças na mesa, ali o headset está bastante diferente. O downtube, o formato do downtube, ele não está mais com aquela... Com aquela asinha que eles fizeram no do... Pelo menos nas fotos aqui eu não estou conseguindo identificar. E está um pouquinho diferente. Como eu falei para vocês, no caso da Venge, não é uma mudança tão brusca assim, mas são mudanças. E os ciclistas que estão correndo, tanto da Quick Step quanto da Bora, estão com bikes... Com essas bikes diferentes. A frente aqui está integrada, mas a mesa mudou porque a Venge tinha um sistema de passagem de cabo que tinha, primeiro, aquele guidão que fazia assim, que era um guidão meio asa de gaivota assim, e ele tinha um sistema de enrolamento que fazia com que os cabos subissem, descessem e tal, e isso não está mais nessa bicicleta aqui. Então a especulação é que seja a nova Venge via disco. E realmente o Downtube está bem mais liso, ele não está com aquelas ondulações que eles tinham feito quando eles lançaram a Venge via. A Venge via, se eu não me engano... Olha o vizinho. A Venge via, se eu não me engano, ela foi lançada em 2015, e desde então ela está com o mesmo desenho. A única diferença é que eles tinham feito aquele freio que ficava no meio do City Tube aqui, e agora eles fizeram um freio a disco, e esse novo modelo aqui, não sei se vai vir só disco, enfim... E a outra questão também... Bom, como está muito perto do lançamento, que possivelmente vai ser durante o Tour de France, ou próximo disso, possivelmente essa já é a versão final. A outra questão que acontece com essas bikes é que muitas vezes eles não é a versão final, final, final. Mas como está muito perto, possivelmente é a versão final, mas de novo, não são informações oficiais das empresas. E temos também agora, finalmente, a minha querida Trek Madone vindo com os freios a disco. Estou esperando isso ter um tempo. Eu adoro a Trek Madone, eu acho que é uma bicicleta que consegue conciliar o fato de ser aero com ser confortável e ser bonita pra caramba, eu acho a bicicleta mais bonita que tem dentro das bikes aero do ciclismo de estrada. Eu gosto de bicicleta aero, então pra mim é a bicicleta mais bonita que tem. E o fato de ela ser confortável por ter o Aison Speed é fantástico. E estão essas imagens aqui do que, supostamente, é a Madone com freios a disco. Ela é absolutamente igual à Madone antiga, só que com os freios a disco. E como ela tem freios a disco, ela não precisa daquele flapzinho que ela tem aqui na caixa de direção, porque aquele flapzinho é justamente pra acomodar o caliper ali, a pinça do freio na hora que você vira, porque ele é muito integrado, então na hora que você vira ela vai encostar, então ela não tem mais isso. As bikes novas da Trek, no caso da Domani, no caso só a Domani, ela tem o Aison Speed na frente também, não só o Aison Speed atrás. Não sei se eles fariam isso com a Madone, mas seria bom de ver. Ela tem um cortezinho aqui na frente, mas não sei se esse cortezinho é referente ao Aison Speed, mas seria bom. Bom, tem o Aison Speed aqui atrás, dá pra ver nas imagens. A mesa tá um pouquinho diferente, o que é um... O guidão segue integrado, é um guidão um pouco diferente do modelo antigo, eu achava até o modelo antigo mais bonito, mas o guidão segue diferente, ele tem umas partes aqui com os cortes e tal, não sei se você pode fazer algum ajuste de novo. Como não são informações oficiais, a gente não tem como saber exatamente quais as especificações. Essa é a diferença quando você vê as bicicletas numa prova que os caras tiram a foto, de quando você tem realmente as informações oficiais. Que as informações oficiais vêm com todos os detalhes mesmo. Aqui você não tem, você tá olhando, e eu tô aqui supondo que a bicicleta é a Madone, mas sei lá, pode ser que ele chame essa bicicleta de Jiraya. Só corrigindo aqui, porque eu falei merda, porque nas fotos aqui do Cycling News, inclusive tem um nome já, tem um nome já Madone. Então, pode ser que não seja a versão absolutamente final, mas... muito bonita, com freios a disco. Adoro freios a disco. Pelo que tá dando pra ver aqui, ela tá vindo com o eixo passante na frente e atrás. Bikes com freios a disco, são melhores com o eixo passante, questão de alinhamento, rigidez de quadro, rigidez de estrutura de garfo, que precisa de uma estrutura maior por conta do freio a disco. E... essa daqui, por exemplo, tem os dois. Mas enfim, é isso. Só mostrar pra vocês essas duas máquinas que apareceram no critério da Alphine. E... Vamos esperar as próximas semanas, porque o Tour de France é daqui a pouco, pra gente ver se é isso mesmo ou se não é isso mesmo. E se essa é a versão final mesmo. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você gostasse. Like no vídeo, inscreve no canal e deixe seus comentários. Apoie o canal no Patreon e tudo isso aí. Falou, galerinha. Um abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.